Fala pessoal tudo bem? Vamos para mais um cover aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar esse vídeo. Valeu, vamos lá. O que eu fiz? Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou, melhor assim. Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou, melhor assim. Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos os meus senos, só queria estar bem perto de mim mesmo. Eu só queria te dizer onde existia aqueles dias, só queria te dizer, mas não podia. Porque eu voltei, voltei, eu percebi, voltei, voltei, voltei. Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou, melhor assim. Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou. Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos os meus senos, só queria estar bem perto de mim mesmo. Eu só queria voltar no tempo pra corrigir todos os meus senos, só queria te dizer, mas não podia. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Corrigir todos meus erros Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde existia felizes dias Só queria te dizer mais novo dia Eu só queria voltar no tempo Corrigir todos meus erros Só queria estar bem perto de mim mesmo Eu só queria te dizer onde existia felizes dias Só queria te dizer mais novo dia Corrigir todos meus erros Queridos caros